Carleano Divulgações Não imagina com a saia amarela Vem pra cima das canelas Isso não vai valer E o vento solta a vela pra cima, saia E vai mais O vento joga pra cima Saia dessa menina Deixando tudo a bem Joga pra cima essa saia amarela Com esse opado nela Vai meu sangue ferver E vai mais O vento joga pra cima Saia dessa menina Deixando tudo a bem Joga pra cima essa saia amarela Com esse opado nela Vai meu sangue ferver Eu vou bulir com você Até amanhecer o dia hoje, mulher Se você pensa que chega de madrugada Senta que não tem nada Eu penso, meu novo Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir com o lucuto Eu vou bulir Vou fazer tudo pra você Perder o sono, mentira Do Salvador, eu vou te sacudir Eu vou lá dentro Pega um mar e óla De repente, nossa festa vai se sentir Eu quero ver, não é ser o dia Chama, vai Eu vou bulir, bulir com o tu Eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com o tu Eu vou bulir, eu vou bulir com o tu Eu vou bulir com o tu Vai! Isso é Adriano e seu Ceclados ao vivo Eu vou bulir com o tu E aí, E aí Saciado E aí, E aí E aí